Alô, alô, ao Vive a Cores, e aí galera, como estão, como estão, ensino aqui pra vocês mais um vídeo, videológico do dia 27 de setembro, e veio uma dança nova aqui, Risadas, ok, é parecida com uma recente aí, né, pra adquirir aqui com os e-bucks financiados, voltou Marius, Pepper Thorne, estojo musical, abdutora orbital, daí o som, emissária, cassetetes de alta voltagem, repeteco, ainda em destaque, zero, buraco negro, ponto zero, daí circulado entre os itens, bombardeira sombria, mochila sombria, trovejareta, eu tô com um bug estranho aqui, alguma coisa, é, vou demorando pra carregar por algum motivo, Tá aí o som, símbolo sombrio, o glider, na loja diária, já de vermelha, continua, estrelada, estrelinha, mariana, água viva lunar, o fluxo, águia, bom trabalho, pedra, papel e tesoura, continua aí, pacotão Ferrari, Will Smith, Venom, Street Fighter 1 e 2, Balenciaga, e Moneta, muito que puder então, lembrio de utilizar o código VUTUNER, que ajuda demais, beleza, é isso aí então, valeu, falou, até o próximo vídeo, e bye bye, tamo junto!